Brasil O conhece o Neymar O conhece o Neymar O conhece o Neymar O conhece o Neymar Oi, abre espaço, sai da frente Deixa os caras passar Abre espaço, sai da frente Deixa os caras passar É o povo, é o Neymar, Vinícius, Júnior e Paquetá É o povo, é o Neymar, Vinícius, Júnior e Paquetá Com a camisa da seleção Você não pode se apegar O tropa vai se envolver e vai te botar pra ralar Oi, o Neymar, não serve pra namorar O mano, o povo, não serve pra namorar Vinícius, Júnior, não serve pra namorar O Paquetá, não serve pra namorar O lance sem compromisso Muito querido, por porê Oi, o Neymar, não serve pra namorar O mano, o povo, não serve pra namorar Vinícius, Júnior, não serve pra namorar O Paquetá não serve pra namorar O lance sem compromisso, mas não pode se apegar Você está muito longe, mas aqui é o Brasil O conhece o Neymar, o conhece o Neymar O conhece o Neymar, o conhece o Neymar Oi, abre espaço, sai da frente, deixa os caras passar Abre espaço, sai da frente, deixa os caras passar É o povo, é o Neymar, Vinícius, Juni, Paquetá É o povo, é o Neymar, Vinícius, Juni, Paquetá Com a camisa da seleção, não pode se apegar O tropa vai se envolver e vai te botar pra ralar Oi, o Neymar não serve pra namorar O bando, o povo não serve pra namorar Vinícius, Juni, não serve pra namorar O Paquetá não serve pra namorar O lance sem compromisso, mas não pode se apegar Oi, o Neymar não serve pra namorar O bando, o povo não serve pra namorar Vinícius, Juni, não serve pra namorar O Paquetá não serve pra namorar O lance sem compromisso, mas não pode se apegar Você está muito longe de casa Vamo nessa empurra, tá na pista Setzinho do Hexa, só começando Aqui é o Brasil